Opa, tudo bem? Como é que vai? Nós vamos fazer hoje Britsen, ou Britsen como falam no sul da Alemanha, ou Britsen como falam ao redor do mundo. Nós vamos utilizar uma receita um pouco adaptada, porque a receita original vai só da cáustica. Ou melhor, os Britsens são banhados em só da cáustica. Bom, para não causar de repente danos à saúde, nós temos uma versão com bicarbonato de sódio. Com isso, os Britsen não ficam tão marronzinhos, mas, enfim, o gosto é o mesmo. O produto final está na tela nesse momento, e vamos à receita. Pegamos uma tigela, colocamos um cubinho de fermento biológico, desmanchamos esse cubinho, adicionamos 250 ml de leite mono integral, 500 gramas de farinha, uma colher de sopa de sal, 50 gramas de manteiga, e misturamos tudo muito bem, até ficar consistente. Tampamos 30 minutos com um pano quente molhado, e aí a gente vê que a massa cresceu um pouquinho. Essa massa a gente tira, coloca na mesa, e dividimos ela em oito partes mais ou menos iguais. Importante, a mesa não deve ter farinha em cima. Agora, como é que a gente faz? A gente puxa, basicamente aperta, né, a massa para fazer um fio, a gente vai arredondando, ele é assim, e continua apertando, até ficar um fio fininho de massa. Vamos fazer isso com todos os oito pedacinhos de massa, e formamos os bretzern. Aqui só uma comparação com duas facas, para ver o comprimento que eu utilizei. Aqui estão as oito bretzern, quase prontas, a forma está quase pronta, né. Agora fazemos o seguinte, a gente pega mais uma tigela, coloca 50 gramas de bicarbonato de sódio, enche com um litro de água, e vai mexendo até ficar bem transparente. Agora pegamos nossa bretzern, e mergulhamos ela, na solução de bicarbonato de sódio, pressionando ela um pouco para baixo, para ela molhar inteira, isso durante mais ou menos 30 segundos, retiramos ela da solução, e deixamos ela também mais ou menos 30 segundos, descansando, secando, e aí colocamos ela com muito cuidado, numa forma antiaderente, e generosamente untada, porque o bretzern tem a tendência de grudar. Ainda a gente faz o desenho final dela, justamente nessa forma. Assim que nós vamos ajustar ela, ela vai ficando. Assim, na forma, na minha forma estão cabendo 4 bretzern de vez, a gente coloca um pouco de sal grosso em cima ainda, e para ficar uma cor mais bonita, podemos ainda pincelar com gema de ovo, eu utilizei 2 gemas, para 8 bretzern, e vamos colocar no forno. É bom a gente observar, quando os bretzern ficarem prontos, estão marronzinhos, em cima, que nem aqui. Esse é o produto final, bem legal, dá para comer com manteiga, dá para comer com frios, basicamente como se fosse um pão. Bom, é isso, se inscreva no canal, se vocês gostaram, deixem seu like ali embaixo, e até uma próxima.